Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu sou o Brugger Ver Mais, gente, pra vocês de Survival. E é só, nós estamos aqui juntos com a minha mãe. Olá pessoal, tudo bem? E pessoal, se você gosta de Survival, quer que ela continue sem deixar o seu like-lation, like-lation, yeah, pra apoiar a série, beleza? Então vamos lá. Pessoal, aqui eu já mostro pra vocês o que vai acontecer, tá? Então, a gente terminou a estufa e as casinhas dos animais. Então vamos mostrar, vamos primeiro mostrar a estufa. Vamos lá. Aqui. Ó pessoal, que bonito, ó. Tcharam! Muito bonita. Vamos entrar aqui dentro. Aqui tá crescendo algumas melancias. Aqui é sem querer eu pisei, né? Sabe como é? Aí não cresceu. Aí depois eu planto de novo. Tem beterraba. Aqui a gente deixou um espacinho pra crescer novas coisas, né? Pra, tipo, batata, cenoura, quando a gente tiver. Então ó, essa aqui é a estufa. Estufa. E aqui, pessoal, é as casinhas dos animais. Olha que bonitinha. Parece uma casinha do quê? É... Uma casinha normal de morar. Não é uma casinha de bicho. É. Ficou bem bonitinha, né? Aqui é a de galinha. Aqui é a de vaca. Aqui é a de ovelha. E aqui, pessoal, é a do nosso cavalinho. Eu só dei uma mudada porque eles não passam por um bloquinho só. Então eu deixei três. Assim, ó. Eles passam, ó. Quer ver? Mas aqui eles não passam. De jeito nenhum. Então... E pessoal, nesse episódio a gente vai fazer a sala de baús que tá lá, tá? É impressão minha? Ah não, que susto. Por quê? Achava que a sua galinha tava pra fora. Ah, não. Ela é muito igual a todas as galinhas. Então vamos lá. Eu vou pegar mais madeira, tá, mãe? Uhum. De carvalho. Pra gente continuar. A gente já fez um pouco, pessoal. Em off. Então vamos lá, vamos trilhar. Deixa eu pegar vidro aqui já. Ah, que susto. Cheguei cozinhando. Júlia atrapalhada, né? Sempre caindo. Nossa, gente. O que é aquilo? Eu fiz uma tesoura nova também, pessoal. Pra pegar grama, ó. Tcharam. Pegar bastante madeira. Pra na hora não faltar tanta madeira assim, né? Isso. Aqui. Tá. Pronto. Acho que 22 por enquanto dá conta do recado. Ou é melhor pegar mais, mãe? Acho que tá bom. É, meu machado acabou, então. Vai ter que ser isso. Eu só tô pegando a última árvore que eu continuei, né? Pronto. A gente quer tirar os baús de dentro da minha casa. Ai, não. Vou perder um vidro. Tem que encantar uma... Picareta. A picareta pra não perder o vidro. É... Pra gente... Pra gente tirar os baús da minha casa, da casa da Ju, pra gente colocar só aqui. Sim. Porque não dá certo. Não. Então, ó. É uma salinha pequena, mas eu acho que cabe... Sim, né? Só provisória. Sim. É só pra caber todos os baús que a gente tem mesmo. Então, tá tranquilo. Ah! Ah, não consegui pegar. Então, tudo bem. Aqui, ó. A gente faz assim, pessoal. Pra caber todos os baús. Mas aqui eu vou tirar. A gente vai fazer o telhado de pedra, né? De madeira e pedra. De madeira e pedra? É. Madeira e pedra? Sim. Igual aquela ali, ó. Lá dos bichos. Olha. Igual da minha casa. Ah, tá. Ó, da minha casa também é. Ah, vamos fazer inteira de pedra? Tá. É que eu acho que ficou bonitinho as bordas, sabe? É. É verdade. Não, então eu tenho que tirar aqui. Mas eu não tenho a picareta. Eu tenho. Tá. Ó, cadê você? Ah, não. Não. Pensando bem, eu vou fazer uma pra você. Ó. Acho que eu tenho uma, mas tá no baú. Toma aí. Uma novinha em folha. Obrigado. Quebrando aqui, quebrando, 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 quebrando. Eita. Daqui a pouco vai anexercer. A verdade já tá anexercendo, né? Essa parte que você tá deixando aqui pra pôr vidro? É, põe o que quiser. Madeira ou vidro. Pra gente colocar os baúzinhos. Eu não sei se fica na frente do baú quando tem vidro. Vamos testar. Ah, peraí que eu tenho aqui o baú. Vamos ver, vamos ver. Ah não, fica. Fica. Ah, mas daí, pra que que vai colocar na frente do vidro, né? Ah, dá pra colocar aqui, ó. Essas laterais aqui. Coloca só onde tem... Madeira. É. Ó, pode colocar uma aqui. A madeira não deixa. Não deixa colocado aí. É que, sei lá, a gente pode colocar aqui uns enfeitezinhos. É, isso. Ó. Aí. Tá, então vamos dormir, mãe? Vamos, vamos, vamos dormir. Antes que venha um creeper, exploda tudo. Ah, não. Fazer de novo, não. Pensa fazer minha casa, né? Nossa, sua casa. Pensa pra decorar. Ah, pessoal, vamos ver se no próximo episódio a gente começa a decorar. As casinhas. Pelo menos a minha já tem uma TV. É verdade. A minha vai ser rapidinho de decorar, ela pequenininha. Ah, a minha também, mãe. A minha também é pequenininha. Beleza, fica aí cuidando da minha casa, hein? Ó, tem alguém querendo entrar na minha casa. Mimosa, fica aí. A única coisa que a Mimosa tem que fazer é mesmo não ficar lá, né? Tá, então... Veja como que você quer começar o telhado aí, que daí eu te ajudo a colocar. Como que eu quero começar o telhado? Uhum. Então, eu quero que comece assim. Fazer algumas escadas pra te ajudar também, tá? Eu tenho escada só de pedra, por enquanto, que eu fiz. Ó, tipo isso aqui, mãe. Venha cá. Aqui, eu não sei se a gente coloca bloco, ou coloca... Não, é melhor não colocar bloco, não. Ó. Ah, acho que tem que emendar, né? Uma escada na outra. Sim. Vai ter que emendar mesmo. Então, ó. Aí a gente sobe. E vai ter aqui, ó. Nos cantos. Vamos ver. Eu tenho mais algumas escadas. A gente só tem algumas escadas e ainda a Júlia erra. Aqui? Aqui, ó. Ah, você vai fazer um de escada e outro de... Ah, entendi. Mas é só as bordas que são de madeira. O resto é tudo de pedra. Eu tenho algumas pedras. Eu tenho muita pedra, né? Tá, mas eu continuo então aqui de pedra. Sim. Ah, já fiz errado. Volta aqui. Se tem uma picareta ou qualquer coisa. Vamos lá pra ver se fica bonitinho isso aqui. Tá, eu fiz 28. O quê? É escadas. Pedra? Acho que é muita, mas... Tudo bem. Ah, mas a Júlia erra tudo, gente. Como assim? Não dá certo. Aqui. Ó. Uma casa simplesinha, mas... É, só pra guardar baú. Tranquilo. Ele insiste em ficar errado. Então... Tô mandando você ficar assim de lado, meu querido. Fica certo. Ah, coloquei junto com você. Ai, duas pessoas fazerem a mesma coisa e não dá certo. Ah, tá ficando bonitinho. Tá agradável, tá agradável. Nossa. Eu não gostei aqui da frente, olha. Deixa eu ver. Ela tá feia. Ah, é que tá faltando telhadinho, né, também. A hora que colocar, talvez fique bonitinho. A gente pode fazer assim, ó. Um toldinho. Ah, não. Mas é que tem que continuar o telhado aqui. Senão fica estranho. Ah, é verdade. Eu esqueci que tinha telhadinho. Fazer um machado pra te ajudar, mãe. Porque... Quebrar... É... Sem... Sem nada, né. É muito ruim. Gente, achei que combinou essas árvores aqui de pinheiro com a estufa. Achei que ficou legal. Tira esse aqui aqui pra mim. Essa escada. Fazendo que eu vou ver. E tira aquela escada ali que você colocou aqui na beira. Que tem que continuar pra daí vir pra cá. Tem alguma coisa errada. Sim, eu sei o que é. O que é? Esses blocos aqui. Por que eles não... Ah... Não. Tem alguma coisa estranha. Tem alguma coisa errada nesse telhado. Calma aí, calma. Não sei o que é. Por isso que o telhado é a coisa mais chata de fazer. Enquanto isso, eu vou fazer mais baú. Pra encher essa sala de baú. Eu tinha organizado até aqui lá uns baús na minha casa. Mas agora vai mudar. Ah, mãe. Ah, ficou certo. Consegui arrumar? Acho que sim. Acho que tá certo. Ah, vou buscar mais madeira de pinheiro. Nessa casa. Aqui. Aqui, ó. Que susto. Pensa assim, nossa, só três? É que só veio três pra mim. Aí fica trecho o negócio. Fazer mais uns baús. Beleza. Aqui. Sim, pessoal. Sabe com aquele pressentimento que você vai cair no meio que você tá construindo? Então. Péssimo pressentimento. Ah, mas já tá querendo escurecer de novo? Ah, agora eu entendi o que que tá errado. O que? É o telhado de pedra, não de madeira. Ah, é? Ah, é? Que a gente ia ter começado depois do telhado de pedra. Ah, tá caído. Tô desmoronando tudo aqui, mãe. Tô morrendo. Deixar o ar livre. Ah, por enquanto tá bom assim, de baú. Então, ó. Nem sei se vai encher tudo. Não, com o tempo, com certeza. É. Então, aqui, ó, pessoal. Vai vir no telhadinho normal. Aí. Aqui. Aqui. Vou pegar umas florzinhas aqui amarelinhas. Vou pôr na frente. Ah, aqui, ó. Também tá errado, ó. Aqui, gente. Era pra ser... Ah, vamos usar slab mesmo. Ó. Os slabs. Pronto. Fiz de que a gente usou bloco. Ai, olha. Para de colocar as coisas erradas. Ó. Sim, pessoal. Aqui. Ai. Ah, aqui. E a Júlia, como sempre, colocando os blocos errados. Ó. Ah, essa casinha foi por moleza fazer. Mas a gente ainda não terminou ela. Falta a parte de cima, só. Ah, falta colocar umas tochas também, né? Eu tenho tochas aqui? Tem. Meu Deus. Essa escada tá difícil hoje. Ah! Ai. Oi. Oi, você vem sempre aqui? Ah, mãe. Não coloca tochas ainda. Não? Sabe o que eu tô pensando em fazer? Ah. Tira isso aqui. O que você tá pensando em fazer? Em colocar slab aqui em cima. Ah, mas não tão baixo. Senão vai ficar sufocante. Tá muito baixo. Tá muito baixo? Tá muito baixo. Tem que ser um pra cima. Pelo menos. Então, aqui, ó, pessoal. Pronto. Tô garantando o meu sufocante. E, ó. O bom é que slab... Baú abre em slab. Se o slab estiver em cima do bolo, tranquilo. Ó. Eita. Aqui em cima vai finalizar com o quê? Com pedra. Será que a gente faz mais um? Ou não? Acho que é bom, né? Tem slab? A mãe tem slab. Beleza. Então, aqui, ó. A gente coloca e... Então, mãe. Será que a gente continua? O quê? Faz assim também, ó. Mais um? De pedra mesmo? É. Só mais um de pedra. Ai, acabou o meu slab. Fazer mais. Pode ser. Acho que vai ficar legal. Então, vamos colocar aqui. Terra mesmo, pessoal? Porque terra, acho que não vai faltar pra gente, né? Não. Terra tem de monte. Pronto. Fiz mais slab. Vamos colocar. Rapidez. Ai. Isso. Mamim. Oi. Você tem mais pedra? Eu... Escada, você quer? Eu tenho seis escadas prontas. Ai, não precisa. Não? Que sorte, não precisa. Deixa eu ver o que ia faltar. Aí, ó. Acho que tá... Tá agradável. Eu vou... Acho que a gente tem lã lá no baú, né? Vou fazer um tapetinho. Não, caí. Ui. Caí. Ah, não. Preciso de mais pedra. Deixa eu ir lá. Buscar. Depois a gente tem que continuar o caminho. Vamos ver, gente, como tá... Ai, tá fofo. Tá agradável, vai. Mas pra frente, talvez, a gente faça outra coisa. Tinha lã aqui, não? Ah, eu tenho lã. Tá. Mas branca? Ah, fazer o quê, né? É o que tem pra hoje. Qualquer coisa... Eu tenho tesoura. Vai lá pegar com as ovelhas. Ó. Presente. Tá. Tá na porta da sua casa. Tá. Entrega especial. Vamos lá. Subindo, 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 subindo. Tá, vai tapetinho branco por enquanto. Não. É, vai branco mesmo. Pronto. Ficou bonito. Ficou agradável. Dá pra colocar todos os baús. Sabe o que dá pra fazer? Dá pra colocar item frame e colocar o item. Pra mostrar o que que é. Ah, sim. A gente vai fazer isso. Pra ficar diferenciado do mundo da imaginação. Aham. Mas, pessoal. Ó. Ficou assim. Mas, pessoal. Vou ficando por aqui no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, dê seu like. Seu like, deixe um seu like, compartilhe nas redes sociais. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, galerinha.